Fala galera, beleza? É canal dos boleiros na área, eu sou o Zé e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal pra gente falar mais uma vez de FIFA 20. Nessa semana nós temos muitas novidades, porque como eu já tinha adiantado pra vocês está rolando a Gamescom, que é uma feira de games gigantesca lá na Europa, tá acontecendo lá na Alemanha e lá e aí tá trazendo algumas novidades muito interessantes sobre o FIFA 20. Então pessoal, se você quer ficar por dentro de tudo que temos de novo do FIFA e do PES, vai se inscrevendo no canal porque aqui vocês vão receber todas as informações em primeira mão. Então já dá uma conferida também na descrição tem playlist de novidades do FIFA e do PES, onde vocês podem ver tudo que já rolou de informação desses dois jogos e também vai estar passando alguns cards aí na tela com vídeos pra vocês ficarem totalmente atualizados, beleza pessoal? É o seguinte, na Gamescom a EA revelou que nós teremos uma nova licença oficial aí de liga galera. Tô falando da liga alemã, então a EA oficializa uma parceria com a liga alemã, pra quem não sabe não havia essa parceria de licença oficial, beleza? Era uma licença que não dava a EA, por exemplo, direito de usar placares oficiais, música oficial de todo jogo e também não tinha tantas faces pessoal. E a EA acaba fechando aí, meio que renovando com essas novidades aí a Bundesliga e é o seguinte pessoal, nós então teremos no FIFA 20, e inclusive vocês vão estar vendo aí no fundo passando o trailer de anúncio dessa nova Bundesliga que ficou sensacional. A EA sabe fazer trailer, né cara? Um negócio impressionante. Ficou sensacional pessoal. E além disso nós teremos aí 180 novas faces escaneadas, cara. Isso é uma das vantagens. Então as faces de todos os melhores times, com exceção do bairro de Munique, vão estar presentes aí no FIFA 20 de forma 100% licenciada, a face dos jogadores vai ser totalmente reformulada. Talvez a grande perda seja realmente o bairro de Munique. O bairro de Munique vai estar presente no jogo, vai estar certinho com o logo, o uniforme e tudo mais, porém não poderá ter scanner facial dos jogadores, então é possível que a gente ache alguns absurdos lá nas faces dos jogadores do bairro e não terá o estádio também presente. Isso porque o bairro agora é parceiro oficial da Konami com pés, então por isso a EA não tem direito a essas informações. A gente vai ter aí no total 18 estádios alemães, beleza? Nesse FIFA 20, sendo que desses 18, 13 são estádios que não estavam no FIFA 19. Então nós temos aí a adição de 13 novos estádios já só nesse pacote Bundesliga, beleza pessoal? Só que como vocês devem saber, no FIFA tem a Bundesliga da primeira divisão e da segunda. Então na primeira divisão, que são 18 clubes, a gente vai ter três times que não terão os seus estádios oficiais, que serão o Bayern de Munique, como eu já expliquei aqui, o Paderborn e o Union Berlin. São os três que não terão estádios, beleza? E alguns times como Sturz, Ganunenberg e Hannover, que caíram para a segunda divisão, vão ter ainda seus estádios presentes no jogo. Sensacional. Vai aí então a lista dos estádios, beleza pessoal? Eu vou falar o nome do estádio pelo time, certo? Porque se eu for falar o nome do estádio, vai ficar um negócio bem esquisito, eu não vou saber falar em alemão direito aqui o bagulho. Mas a gente vai ter o estádio do Augsburg, do Leverkusen, que é a Bahia Arena, né? O Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund. A gente vai ter o Borussia Park, que é do Mönchengladbach. Tá? Vamos ter o estádio do Colônia, o estádio de Itá-Frankfurt, o estádio do Fortuna do Seudorf, do Reta-Berlin, que é o estádio olímpico, né? O maior estádio da Alemanha, creio eu. Temos o estádio do Hoffenheim, do Mainz. O estádio, mano, o estádio do Red Bull Leipzig é lindo, cara. A gente vai ter o estádio do Red Bull Leipzig, que é a Red Bull Arena. Vamos ter a Weltins Arena, que é do Schalke 04, né? Vamos ter também o estádio do Wolfsburg, que é o Volkswagen Arena, né? Temos o estádio do Wetter Bremen, do Hamburgo, do Hannover, do Nuremberg e do Stuttgart. Essa é a lista completa de estádio, sendo que desses que eu citei, vocês sabem que alguns já estavam presentes no FIFA 19. É o caso, por exemplo, do Signal, né? Mas a maioria vão ser novos estádios chegando aí para o jogo. E, cara, vai prometer, hein, cara? Vai prometer aí esses novos estádios da Bundesliga. Como eu disse, nós teremos aí novos estádios. Nós teremos tudo, tudo, tudo oficial. Bola oficial, placar oficial, transições oficiais, prêmios oficiais, né, cara? Aqueles prêmios do modo carreira que a gente ganha de melhor do mês, esse tipo de coisa. E não menos importante, pessoal, a gente vai ter, claro, né, aquela música sensacional, cara. Muito foda, velho. A música da Bundesliga, eu acho que é a música mais bonita de campeonatos europeus. A gente vai ter uma abertura totalmente oficial da Bundesliga com direito à musiquinha lá no começo. Bem legal, né, velho? Além, claro, eu acho que também o grande ganho, além dos estádios, né, são as faces que a gente vai ter no jogo. Porque são muitas. Bem, pessoal, a gente vai ter, então, a confirmação desses novos estádios, mas não só de Bundesliga vive o FIFA. Foram confirmados também novos estádios ingleses que já eram esperados, que são os estádios dos times que subiram da segunda divisão, né, cara? O único que já foi 100% confirmado foi o estádio do Sheffield, que é o Brown All Lane, beleza? É o estádio de um time que subiu da segunda para a primeira, está disputando a Premier League, que é o Sheffield United. Os estádios do Ashton Villa e do North City já estavam presentes desde o FIFA 19, pessoal, então não seriam novidades, mas com certeza estão confirmados aí também, juntamente com o Sheffield, que são os times que subiram para a Premier League, beleza, minha gente? Além desses estádios, a gente tem a confirmação também de um outro gigante que vai ter a sua representação fiel no FIFA 20. Eu estou falando do Stade de Lyon. É o estádio do Lyon, cara. É bem óbvio, né, que é o estádio do Lyon, mas beleza. Estádio espetacular, cara. Ele esteve presente na DLC da Copa do Mundo Feminina e é praticamente uma certeza de que ele esteja no FIFA 20 também, assim como nós temos um outro estádio que também está muito próximo de estar confirmado no FIFA. Esse do Lyon e esse que eu vou citar agora, que é nada mais nada menos que o estádio da Luz, beleza? Esses dois ainda não estão 100% confirmados, mas já é praticamente certeza que estarão presentes. Até porque a EA prometeu o seguinte, pessoal. A EA disse, nós teremos uma faixa de 90 estádios ou mais nesse FIFA 20. Então, pessoal, se a gente somar todas essas novidades que já foram confirmadas, ainda vai ficar faltando uns 2 ou 3 estádios. Então, muito provavelmente serão esses e ainda existe uma expectativa de mais uns 2 ou 3 estádios que ainda vão ser revelados. Nós estamos aguardando por mais informações, beleza, pessoal? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Temos novidades legais aí na Bundesliga. Temos novos estádios, temos novas faces, temos novas licenças. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. Fechou, pessoal? Tamo junto, um forte abraço para todos vocês. Até mais, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Obrigado.